Analista de diversas áreas analisam a nova epidemia do século 21, a solidão. As pesquisas de diversos países populosos, da Europa, Oceania, Ásia e até América, apontam que aproximadamente 30% das pessoas se sentem sozinhas, e na sua maioria jovens. Como vencer este fenômeno? No MAG de hoje, você vai entender por que Deus quer te ajudar, como você pode receber essa ajuda e ser útil para muitas pessoas. E ainda, você vai conhecer uma história emocionante e depoimentos de pessoas incríveis que cuidam da cidade. Fica ligado no MAG e aproveite cada minuto. Ah, e chame seus amigos. Fica ligado no MAG e aproveite cada minuto. Tchau. Jesus Tu formaste o meu interior E escreveste todos os meus diários E graças eu te dou Que precioso é o Teu amor Pra onde eu fugirei? Pra onde eu irei? Pra onde eu fugirei? Pra onde eu virei? Na mais alta montanha No ar mais profundo No vale escuro Nas maiores alturas Tu estás De dia, de noite, de noite, de noite, de noite De longe eu te pego Onde faz eu vou Pois és tudo para mim Jesus Jesus És tudo para mim És tudo para mim Jesus És tudo para mim És tudo para mim Não há espaço Para o outro Deus Não há espaço Para as minhas inconstâncias E os meus medos Senhor Só Tu és Só Tu és Só Tu és A palavra viva Aquele que enche a minha vida De amor De amor De amor, Senhor Oh, papai Aquele que enche a minha vida Aquele que enche a minha vida Pois és Pois és És tudo para mim O Corpo de Bombeiros Atende uma média De 250 Atendimentos por semana São muitas pessoas Sendo ajudadas Por estes heróis Eu queria desde já Fazer aqui menção A todos estes heróis Que trabalham De frente Na área de Prestando socorro Áreas emergenciais Da nossa cidade Bombeiros Policiais Socorristas E até aqueles que Cuidam e zelam Pela limpeza da nossa cidade Nosso muito obrigado Por tudo que vocês fazem E nós queremos Que as bênçãos de Deus Também alcancem vocês E protejam vocês De todo o mal O que você gostaria Você que está me ouvindo Que alguém fizesse por você E que te ajudaria muito De fato, da mesma forma Como muitas pessoas São ajudadas por estes heróis Todo ser humano Precisa de um socorro Para a sua alma Há um vazio existencial Muito grande dentro de nós Que só pode ser Preenchido Por Deus Eu estava lembrando Esses dias O que aconteceu comigo Eu perdi meu cartão de banco Se você já perdeu Alguma coisa importante Na vida Você sabe O que eu devo ter passado Esses dias Imagina Eu perdi meu cartão de banco Que eu não estava encontrando Eu desci até o hall Porque eu tinha descido Para brincar um pouquinho Com meu filho Não estava encontrando Fui ao carro primeiro Não tinha encontrado E aí algo Falou Volta no carro E eu voltei para o carro Depois de procurar Muito, muito, muito Quase desistindo Eu achei o meu cartão Bem no fundinho assim No banco Quase num lugar imperceptível Aquele dia Deus me ensinou muito Sobre ajudar Por quê? Porque o meu cartão Estava o tempo todo ali Talvez eu estava ali Preocupado Aonde ele estava Só que no momento Que eu encontrei O meu cartão Tudo ficou tranquilo Assim também A nossa vida Por vezes a gente Fica tão preocupado Se sentindo sozinho Achando que ninguém Se importa Sendo que Deus Ele nos escondeu Como a menina Dos nossos olhos E quando nós somos Achados por Deus Nós recebemos Este alívio Essa paz Essa esperança Que a gente precisa Para a nossa alma É dessa forma Então Por que que Deus Quer te ajudar? Deus Ele quer te ajudar Porque você foi criado A imagem A semelhança de Deus É isso mesmo A palavra de Deus diz Que Ele te conhece Desde o ventre Da sua mãe Você não está aqui Nessa vida Para sobreviver Você está aqui Para cumprir Um propósito muito grande A um propósito claro Definido E eterno É isso que Deus Tem para você E também Deus Ele quer Que você viva Nessa terra Como um filho Ele quer se tornar O seu pai Além do seu Deus O seu pai Ele quer cuidar De você Como um pai Cuida de um filho Com tanto amor Com tanto zelo Então Salmo 68 Diz Que Ele faz Com que o solitário Viva em família Ou seja Não é projeto de Deus Que ninguém viva sozinho E quando eu falo De viver sozinho Não é morar sozinho Mas se sentir sozinho Quantas pessoas Se sentindo sozinhas No meio de uma grande multidão De amigos De família De pessoas Esse sentimento Não é o sentimento de Deus Por isso que Ele quer te encontrar No meio dessa multidão E Ele quer Tornar você Para viver numa família Uma família espiritual E quem é a família espiritual? É a igreja A nossa família espiritual É a igreja Nessa terra Outra coisa O que você gostaria Que fizessem Por você E que te ajudaria muito? Como você pode Receber a ajuda de Deus? Você está me perguntando hoje Salmo 68 Tudo bem Ele quer me ajudar Mas como eu recebo essa ajuda? Sabe? Eu lembro da história Do Uma historinha também Do bote Onde Uma pessoa estava Afogando no mar E ele estava pedindo Senhor Me ajuda Deus me ajuda E veio um bote Salva-vidas Jogou uma boia Para ele E ele disse Não obrigado Deus vai me ajudar Daqui a pouco Vem um outro bote E jogou a segunda boia E ele disse Não obrigado E o terceiro E ele não pegou Aquela boia E ele Orreu Chegou no céu Ele pergunta Deus Por que o Senhor Não me ajudou? E Deus vira para ele E diz Eu enviei Três botes Salva-vidas E você não quis ajudar Então como que você pode Receber a ajuda de Deus? Primeiramente Crendo Que ele está com você Deus está com você De várias maneiras A palavra de Deus Diz que ele é Onipresente Ou seja Ele está em todo lugar Tem pessoas que não se relacionam Com Deus Porque acham que Deus Não está Deus está ocupado demais Para ouvir a sua oração Isso é uma mentira Isso é um engano Deus está com você agora Ele está perto A palavra fala Eu elevo os meus olhos Eu olho para os montes De onde vem o meu socorro A palavra fala Que o meu socorro Vem do Senhor Que criou os céus e a terra Ele é o socorro presente Em toda a adversidade Hoje você pode contar Com o socorro de Deus Na sua vida Então ele está perto Como que você pode Receber a ele Por meio de Jesus Jesus ele é o caminho Que nos leva A essa alegria A essa paz E a essa justiça Hoje você pode abrir O seu coração Abra o seu coração Abra a sua mente Para a palavra de Deus Creia Que ele se importa com você Segunda forma Que você pode receber A ajuda de Deus É através de outras pessoas Saiba que sozinho Você não vai conseguir Receber uma nova direção Para a sua vida Você precisa de outras pessoas Pessoas que são maduras Na fé Que já tiveram Uma caminhada maior Do que a sua Tiveram experiências Também Que passaram por lutas Talvez iguais Ou até maiores que você Há tantas pessoas Que eu posso me inspirar Por quê? Porque são pessoas Que conhecem a Deus Essas pessoas Também querem te ajudar Você não pode andar sozinho Porque você não vai conhecer A Deus sozinho Você precisa de outras pessoas Que vão te levar A um lugar De descanso Peça ajuda Aprenda a pedir ajuda O que é que você gostaria Que fizesse por você Que te ajudaria muito Então eu quero dar uma dica Para você Faça por alguém Diante da maior luta Quando você para De olhar para si E começa a olhar para o outro Você faz por alguém Aquilo que você gostaria De receber Você recebe a maior ajuda Da sua vida Por quê? Porque de fato Deus ele se importa Com você Sabe? Você pode ser um bote Salva-vidas Para muita gente E eu quero orar Por você neste momento Eu quero declarar Sobre a tua vida Graça A paz E a esperança Do Senhor Eu quero que você Coloque suas mãos No coração Fique comigo Conectado nessa oração Agora Pai no nome de Jesus Eu quero orar Por cada pessoa Que está ouvindo agora Essa transmissão Deus Eu peço Eu peço No nome do Senhor Jesus Tua palavra fala Que tu és o nosso Socorro Tu és o nosso Grande ajudador Pai O Senhor está em todo lugar O Senhor está agora Se importando com aqueles Que estão Preocupados O Senhor conhece Aqueles que estão Desesperados O Senhor até conhece Aqueles que estão Tão preocupados Mas nós sabemos Que o Senhor Não é apenas o socorro Mas tu és O nosso amigo O Senhor quer estar Conosco em todo o tempo O Senhor quer participar Dos nossos maiores sonhos Eu peço que o Senhor Coloque as tuas mãos Poderosas Sobre cada pessoa Desde aqueles que trabalham Para cuidar da nossa cidade Esses heróis Que ajudam a nossa cidade Também como Jovens Homens Mulheres Todos aqueles que estão Ouvindo agora Recebam A ajuda de Deus Recebam O encorajamento Que vem de Deus Seja encorajado agora Seja abençoado agora Em nome de Jesus Que todo o fardo Que você esteja carregando Seja colocado Diante de Jesus Porque é nele Que você vai receber Este alívio Fala pra fala Vinde a mim Vocês que estão Cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Receba o alívio De Deus agora Sobre a tua vida E sobre todos os sonhos Que ele teve na tua vida Em nome de Jesus Seja abençoado E descanse no céu Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Eu recebo Essa palavra Na sua vida E agora Nós vamos Para os avisos Que tem muito mais Que eu queria dizer Que dá pra você Até o final desse ano Nos abençoam Amanhã tem culto Às 10h Às 11h30 E às 18h Presencialmente Se você se inscreveu No site da Comunidade da Graça E vai comparecer presencialmente Esses são os horários Mas se você não se inscreveu Se você ainda não pode comparecer Não tem problema Os cultos das 10h E das 18h Vão ser transmitidos Aqui no canal do Youtube Da CG Guarulhos Normalmente Então fica tranquilo Você está preparado Para viver dias incríveis E experiências inesquecíveis Anota essa data Do dia 26 Ao dia 28 de fevereiro Vai acontecer o Magiacamp Cara Vai ser surreal Serão dias onde o Senhor Irá transformar a sua vida E ampliar a sua visão Ele tem muitas surpresas Preparadas pra você Então se você ainda não se inscreveu O link pra se inscrever Está aqui embaixo Na descrição desse vídeo Não perca a chance De viver esses dias Não perca a chance De participar do Magiacamp 2021 A palavra do Senhor Diz em 2 Coríntios 9 e 7 Cada um dê Conforme determinou em seu coração Não com pesar Ou por obrigação Pois Deus ama Quem dá com alegria Entregar ao Senhor O seu dízimo E as suas ofertas É reconhecer Que tudo aquilo Que nós temos Vem do Senhor Significa dar a Ele Uma parte De tudo aquilo Que Ele proporciona Nas nossas vidas De tudo aquilo Que Ele nos entrega Quando nós temos Um coração grato Certamente Nós damos a Ele Com alegria E a palavra dEle fala Deus ama Quem dá Com alegria Esses foram os avisos Da semana Quero aproveitar E parabenizar você Que participou aí Da missão dessa semana De ajudar alguém Você realmente Está fazendo a diferença E marcando a sua geração Parabéns Olha Vou lançar agora Mais uma missão Você tem a oportunidade De participar Desta missão agora E qual é a missão Dessa semana? A missão dessa semana É você agora Fazer uma mensagem Curta De encorajamento De gratidão A todos os profissionais Da saúde Isso mesmo Uma mensagem curta Breve Para todos os profissionais Da saúde Parabenizando Honrando Encorajando eles E você pode enviar Por onde? Você pode enviar No nosso direct Lá no Arroba Magguarulhos Nosso instagram Arroba Magguarulhos Envie lá no direct Ou até mesmo Nos comentários Deste vídeo aqui Assim que acabar Se você puder Já fazer agora Porque nós queremos Que essas mensagens Cheguem até Esses profissionais Esses heróis da saúde Também Que tem abençoado A nossa nação Tá bom? Conto com você Valeu Deus abençoa Que tem abençoa Que tem abençoa Que tem abençoa